Muito bem, chegou a hora de se movimentar, chegou a hora de mexer aí com o seu corpo, com essa máquina viva que você tem. É hora de fortalecimento do abdômen. Para conversar sobre esse assunto, a gente está aqui com o especialista, educador físico, Alex Soares. Tudo bem com você? Tudo bem, querida. Tudo ótimo. Prazer em receber você aqui, viu Alex? Prazer é todo nosso. O que a gente precisa saber quando a gente pensa em fortalecimento do abdômen? Primeiramente, a gente tem que se conscientizar que o nosso corpo é um sistema, né? O nosso corpo não é feito só da região do abdômen, mas sim de todas as musculaturas que estabilizam a região do abdômen. Hoje, essa região do abdômen está sendo bem enfatizada, até na literatura, como região do core, que é o centro do corpo, né? E essa musculatura é associada de mais outras duas grandes musculaturas, que são musculaturas estabilizadoras também, que é a região do glúteo e a região dos paravertebrais, que são as musculaturas que estabilizam as vértebras. O conjunto dessas musculaturas associado ao fortalecimento do abdômen, que dá um grande resultado no sistema corporal, pra funcionar periferias, tanto de membros inferiores como membros superiores. Quando a gente pensa em fortalecimento do abdômen, a gente normalmente pensa naquela barriga tanquinha, a gente pensa em fazer aquela atividade física que mata, que é o abdômen, mas a gente sabe que o fortalecimento do abdômen também está relacionado com, por exemplo, uma boa postura, com a coluna em ordem, com menos problemas, menos riscos pra coluna. Por quê? Exatamente. Antigamente tinha aquele mito, né? Do abdômen, aquela flexão de tronco que fazia, que hoje a gente já sabe que é muito lesiva, né? Então, fortalecer o abdômen, a gente começa a imaginar de fortalecer musculaturas profundas, que são musculaturas internas, que não são as musculaturas estéticas. Muitas pessoas que às vezes têm aquele abdômen totalmente definido, né? O chamado abdômen de tanquinha, nem sempre tem um abdômen forte, né? Nem sempre é um abdômen que realmente estará sendo um abdômen de função para os movimentos corporais. Então, o que a gente se preocupa mais? Em conseguir fazer com que essas musculaturas se comuniquem, que essas musculaturas criem uma ordem pra dar uma função, né? Então, se a gente conseguir fazer com que as musculaturas se comuniquem, e ambas estejam fazendo um trabalho voltado pra força, a gente vai conseguir ter um centro do corpo bem fortalecido. Os exercícios de abdômen mudaram um pouquinho do que a gente acreditava até dos fisiculturistas, né? Aqueles exercícios em máquinas, exercícios com carga. E hoje o que mais a gente preza é um exercício que dê mais resistência aos músculos, não só do abdômen, mas os músculos que envolvem esse sistema do corpo. E é interessante que esses novos exercícios, essas novas movimentações, às vezes a gente tem a impressão de que não tá fazendo nada, porque às vezes a gente nem chega a suar. É o caso do Alex que mexe com treino, treinamento funcional. E a impressão que a gente tem, quem tá assistindo, às vezes pensa assim, ah, isso aí até eu consigo fazer. Então pega, senta, o Alex vai fazer algumas demonstrações aqui agora, pra você sentir como é trabalhado. E também o lance da consciência corporal tá muito relacionado com a atividade agora, não é mais aquela coisa assim, só um movimento mecânico. Não, a gente precisa perceber aonde tá sendo trabalhado. É muito legal a gente começar a ter entendimento do que realmente é o sistema do corpo. O treinamento funcional, ele veio justamente pra tirar o estereótipo de uma máquina, tirar os movimentos voltados pra estética do músculo, né? A gente não quer simplesmente ter um músculo estético, nós queremos ter um músculo funcional. E daí brota uma grande estética, né? Então hoje o movimento articular, ele vem de uma boa flexibilidade da musculatura, ele vem de uma ótima percepção corporal que a pessoa precisa adquirir. Ela se permitir ao controle do corpo. Falando um pouquinho até do que a gente acredita dentro da nossa metodologia, existe todo um processo de progressividade pra pessoa conseguir entender o corpo dela, conseguir passar por alguns testes pra ser avaliada, e assim conseguir dar sequência e início até num treinamento funcional, né? Porque não é simplesmente vai lá e faz um exercício funcional, né? Não é isso. O treinamento funcional é diagnóstico, o treinamento funcional ele é avaliação, a gente tem que conseguir descobrir o que a pessoa necessita com o exercício funcional. E assim fazendo com que a gente acerte o exercício pra cada pessoa. O trabalho personalizado é tudo, né? Dentro de um treinamento, né? Tá, então vamos lá então. Eu quero chamar aqui agora o Jorge, que vai nos ajudar com demonstração de atividades funcionais, de treinamento funcional pra fortalecimento do abdômen, é isso? Exatamente. Como eu disse desde o início, o treinamento funcional ele não é só a região do abdômen, né? Não é só essa região que precisa ser cultivada pra trabalhar dentro do treinamento funcional. Nós precisamos fazer com que essa região do abdômen esteja em contato com as periferias do nosso corpo, tanto membros inferiores como membros superiores. Os membros inferiores, eles servem de base pras cadeias fechadas, né? Que a gente chama de exercícios de cadeia fechada. E os membros superiores, eles servem de estabilização pros exercícios de cadeia fechada voltada pra cintura escapular. Que são exercícios que a gente pode utilizar no solo, numa base instável, que é uma bola. Hoje a gente vai tentar dar algumas demonstrações com exercícios básicos que você pode fazer em casa, que são exercícios utilizando simplesmente um solo, até um colchãozinho, às vezes é necessário ou não, dependendo do movimento. Um capete, um ebredom, uma toalha do braço. Pode ser utilizado. Às vezes pra alguns apoios, tem apoios de antebraço, apoios de mão. E a bola é uma base instável. O que é a base instável pra desmissificar um pouquinho, né, alguns mitos, né, da base instável? A base instável é um acessório que a gente utiliza pra ganhar sensório motor, ou seja, pra fazer com que o nosso sistema nervoso central consiga se comunicar com as articulações através de uma base instável, que já é uma carga a mais, né? Então pode ser utilizada ou não. Nós vamos demonstrar exercícios simples, mais complexos, numa base instável, pra depois a gente passar pra uma base instável. Beleza, vamos lá. Obrigada, viu, Jorge, por participar com a gente, tá? Vamos lá, Jorge, nós vamos fazer primeiramente uma prancha frontal isométrica com o apoio dos antebraços. Vamos traduzir pra prática aqui, vai. Vamos lá. O que que a gente tá fazendo nesse exercício? Primeiramente, a gente tá alinhando todos os eixos do corpo, comunicando membros superiores, cintura escapular com membros inferiores, cintura pélvica, a região do quadril, que é a região da bacia que todo mundo conhece, e essa região dos antigos homoplatas, né, que são as regiões das escápulas. Com esse movimento, que a gente chamou de movimento de cadeia anterior em cadeia fechada, nós estamos trabalhando a contração isométrica do abdômen, que é uma contração sem modificar o ângulo, ou seja, ele não tá tendo sobrecarga articular nesse exercício. Mas ele tá... As musculaturas do glúteo, do abdômen e do paravertebral, que são as musculaturas que estão estabilizando o movimento dele. Então, pra fazer um exercício simples desse, o Jorge tem que ter muita percepção corporal. Pra conseguir ativar a região do seu abdômen, o que que é ativar a região do seu abdômen? É colocar o umbigo lá pra dentro e ativar a região do seu glúteo. Contrair essa musculatura a ponto de estabilizar o seu quadril. Obrigado, Jorge. Obrigado. É o seguinte, você tem que fazer em casa... Pra quem vai fazer em casa, é como é que chama? É prancha, né? Prancha, exatamente. Essa prancha frontal. Você, pra sentir que tá com o abdômen, que tá colocando a força no lugar certo, tem alguma... A gente pode tocar, pedir pra alguém tocar, sentir que a barriga tá dura? A percepção do tato, ela é importantíssima. A gente tem que conseguir perceber o exercício quando o foco desse exercício que você tá fazendo é realmente a musculatura que você quer trabalhar. Pessoas começam a fazer, ah, eu comecei a fazer prancha, que eu vi exercício na internet, que eu vi alguém fazendo, começa a ter dores lombares, começa a ter dor de quadril. Então, já é um indicador de um foco de o exercício estar sendo numa ergonomia errada. Ah, a postura errada, então. A postura está errada, porque essa pessoa precisa adquirir percepção corporal, essa pessoa precisa adquirir um grande movimento do corpo dela pra conseguir fazer esse exercício. Então, parece um exercício simples, mas não é tão simples assim. Ele precisa de uma grande correção postural, de uma grande percepção corporal. Uma dica pro pessoal que vai fazer sozinho em casa é justamente esse termo que o Alex colocou, de sugar o abdômen. Se a gente conseguir sugar o abdômen pra cima, a gente vai conseguir ter uma ativação realmente. Coloca o bico pra dentro. Uma ativação da musculatura abdominal que vai ajudar bastante a estabilizar o movimento. Esse exercício da prancha, Jorge, quanto tempo a gente precisa ficar? Aí depende do nível do aluno. Quanto aguentar o inicial, vamos falar do inicial. Como o Alex falou da avaliação, que é importantíssima pra gente poder conhecer a pessoa que tá fazendo o exercício, no caso da prancha. Então, a gente coloca como início 10, 20 segundos e progressivamente vai aumentando o tempo de contração na posição. Exatamente. O tempo, ele pode ser colocado de acordo com o diagnóstico da avaliação. Em termos de progressividade, existem N variáveis que a gente pode colocar no exercício pra aumentar a carga também. E não necessariamente só o tempo. A gente pode até demonstrar, Jorge, uma prancha frontal isométrica unilateral de membros inferiores. A gente potencializa a carga. Vamos lá. Então, peraí, ele vai fazer uma variável, ele vai variar o exercício, vai deixar mais difícil. Vai deixar mais difícil. Só a ergonomia. Queria que vocês prestassem atenção. Ele tá retinho, o abdômen tá contraído, agora ele levantou uma perna. Ele levantou uma perna. Então, todo o peso dele, principalmente de membros inferiores, está no outro membro. Consequentemente, ele tem que fazer muito mais força abdominal pra estabilizar esse movimento. Troca a perna, Jorge. Você viu? Ele não ficou nem, não precisou ficar nem 30 segundos, nem 20 segundos. Um pouco de tempo já dá necessidade de trocar. Já é uma carga a mais do exercício. E o que eu tô achando muito bacana é que ele não tá forçando nada. Ele não tá fazendo nenhum movimento que possa prejudicar. O que que acontece? Os exercícios isométricos, eles são muito indicados justamente pra pessoa ganhar consciência corporal e pra fazer um exercício que não tenha tanta sobrecarga articular. Antigamente tinha, se pensava que os exercícios isométricos eram só pra reabilitação, o exercício isométrico é só depois que eu faço um pós-operatório, depois que eu tenho uma lesão. E não é. O exercício isométrico, ele é indicado justamente pra trabalhar as musculaturas profundas, pra conseguir dar base, pra vir pra um exercício isotônico, que são os exercícios com movimentos. Bacana, a gente tá entendendo melhor aqui com a demonstração. Quero ver uma próxima demonstração. Vamos lá. Então, dentro dos exercícios de pranchas, a gente tem algumas vertentes, né? Nós fizemos uma prancha frontal. Então, pra gente conseguir trabalhar toda a cadeia das musculaturas do corpo, a gente coloca os exercícios de pranchas laterais e os exercícios de prancha inverso, que é pra trabalhar todas as cadeias. Tanto a cadeia anterior, cadeia posterior e a lateralização do corpo. Lembrando que todos esses exercícios têm que ter uma ótima percepção corporal, um ótimo ganho postural e também um trabalho proprioceptivo, que é o trabalho de equilíbrio das articulações, através dessa percepção corporal. Legal. Ok? Vamos lá. Jorge, vamos fazer agora uma prancha lateral isométrica com os joelhos apoiados. Partindo do princípio que a gente tem que sempre seguir da linha do mais simples pro mais complexo, a gente encurtou o movimento do Jorge apoiando os joelhos e não apoiando os tornozeiros, pra dar uma carga menor ao movimento. Com esse exercício, nós estamos trabalhando toda a região lateral do corpo dele, todas essas musculaturas profundas do abdômen, transverso, oblíquo do abdômen, que fazem em conjunto com todas as outras regiões do abdômen também. E é um conjunto que tem que se interligar com as outras regiões. Lembra que tudo tem que ter comunicação. No treinamento funcional, a gente tem que seguir uma linha que tudo que abre, fecha, tudo que gira pra um lado, gira pro outro, até pro cérebro conseguir trabalhar todas as situações e sensações que o corpo tá passando em estímulo pra ele. Vamos dar descanso pro Jorge, coitado. Tudo bom. Jorge tá bem treinado. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai pra prancha inversa. Só lembrando que fez uma prancha de um lado, faz do outro. A gente brinca com os nossos alunos, né? Que ninguém é saci perere, tem que fazer sempre os dois lados, né? De novo, tudo que vira pra um lado, vira pro outro. Temos que equilibrar as articulações. Dando sequência aos movimentos das pranchas, a gente vai fazer agora a prancha inversa. Vamos lá, Jorge. Fazer a prancha inversa isométrica, ok? Dentro dessa prancha, a gente já começa a trabalhar o fortalecimento de cadeia posterior. Enfatizando os paravertebrais, que são as musculaturas que estabilizam a vértebra. Juntamente com a contração do glúteo, que é a musculatura que já tá estabilizando o movimento dele. Por exemplo, pra não parecer que é um exercício tão simples pra quem tá olhando, né? Se o Jorge não tivesse um fortalecimento de glúteo agora, ele não tivesse essa musculatura ativada, olha o que aconteceria com a coluna dele. Solta o glúteo. A coluna dele iria cair. E o cotovelo também ia estar sobrecarregado. Ia estar totalmente sobrecarregado, não só o quadril, mas todas as articulações. Cintura pélvica, cotovelo, cervical, porque os ombros já vão subir até a região de membros inferiores, já vai começar a sobrecarregar, porque a gente pede a harmonia do corpo. Então, a gente precisa estar com todas as articulações alinhadas. Quem tá gerenciando esse movimento? Contração do abdômen, glúteo, estabilização e paravertebrais. Esse é um exercício de cadeia fechada com contração isométrica da musculatura. Obrigado, Jorge. Muito bem, olha só, parece que é muito fácil, mas eu desafio você a não fazer em casa sozinho. Você precisa primeiro de uma avaliação. Esse tipo de atividade é uma atividade relativamente nova, assim, pelo menos no nosso dia a dia. A gente tá vendo as academias trabalhando um pouco mais com o treinamento funcional, mas você precisa de uma avaliação primeiro para ver se tá tudo bem com você. E aí você, então, tem condições de, de repente, começar a fazer um pouquinho em casa. Meninos, nosso tempo aqui é pouco, hoje eu quero agradecer vocês. Eles vão voltar aqui para falar um pouquinho sobre o fortalecimento ou treinamento de glúteo, um assunto que a gente nunca tratou aqui no Vida e Saúde, mas que você tá percebendo, né? É super importante. Então, obrigada, viu? A gente que agradece, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem creme de damasco aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não, é daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem creme de damasco aqui no Vida e Saúde.